O presente do AtivoBank neste Natal são dicas para que esta quadra seja mais sustentável. E vamos começar pelas decorações de Natal. No AtivoBank, decidimos dar uma nova vida a folhas de papel inutilizadas e a cartões bancários desatualizados. Para além de podermos reaproveitar e não fazer destas peças lixo, ainda podemos aproveitar para convivermos. Divertimos-nos ainda mais do que nos habituais jantares de Natal e trabalhámos juntos. Para termos um papel ativo no planeta. Em casa, pode fazer o mesmo e aproveitar o que já não usa dando asas à criatividade. As nossas árvores não são sustentáveis, mas já vêm de outros anos e era menos sustentável deitá-las fora. Quanto aos embrulhos, pode utilizar papéis usados, como revistas ou papel craft, ou optar por comprar papéis reciclados. Os laços também pode fazê-los e há opções muito simples. Se gosta de requinte, pode optar por enfeitar com ramos, flores ou folhas secas. Ou se tem crianças, ponha-as a pintar os papéis. Eles irão adorar participar. Pode optar por não usar fita-cola nos presentes, pois tem opções naturais, como a ráfia, e vão ficar extraordinárias. Se não gosta ou não tem muito jeito para estas coisas, pode optar por algumas fitas mais sustentáveis. Faça o que fizer. Quando estiver a fazer os embrulhos, divirta-se com a família ou amigos. E no dia 24 ou 25, não se esqueça de reciclar os sacos e os papéis de embrulho. Não podíamos esquecer a ceia e o almoço de Natal. É importante evitar o desperdício. Compre apenas o que necessita para estas refeições. Se ainda assim sobrar muita comida, lembre-se de que há instituições que recebem e acondicionam essas sobras para fazer refeições para os mais necessitados. Procure a instituição mais perto de si, mas não deite comida para o lixo que pode servir para alimentar alguém. Não se esqueça, o melhor presente é estar e ser presente. Desejamos que o seu Natal seja repleto de tudo o que na verdade importa.